Escureceu Tudo Tudo Olá, 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 olá Deixa eu sair da câmera Oi, gente Mais uma vez eu estou aqui Pra falar... É a primeira vez Nossa, gente Olha lá pra mão Voltando Sente Eu Tô Vai, bota nela O bando chega Lega Vai, eu faço treta Esse cenário não tá legal Gente, esse menino aí Não sei quem em cima está ele não, viu? Não é a gente, o conselho tutelar É a escola Gente, vamos lá, vamos conversar um pouquinho Aqui está as irmãs Moco Para Falar um pouco Sobre Nosso dia-a-dia Dia-a-dia Isso Começando pelo David Como é seu nome? David Dia 15 Santo de Oliveira Eu pego o peito na carreira Pra comer com mais cachete A gente vai mudar de assunto Esse menino é muito louco Olha que nozento A lavar a mão Espera Esse quarto tá um pouquinho bagunçado Isso tá bagunçado Isso tá bagunçado Porque achou de mudança, minha gente Estou com a fé Nem começou o O paraíso Já a evolução já começou É muito louco aqui É muito louco É muito louco É assim ó, ó Se vocês são precisando Vai pegar a câmera Espera aí Só pegar a câmera Pronto Agora é isso Falando Irmãs e um filho Ela vira uma cabra Me siga no Instagram Me siga também no Instagram Agora eu não sei não Como é que eu tô lá não Ó, gente Gente Arroba com a Sianes Santos É isso mesmo Dê muitos likes Uh Esse vídeo é iludido Três mil likes já dá Não Botou meta no primeiro Não Fala aí Fala aí alguma coisa Fala aí É Um like tá bom É humilde É humilde Um mil likes Ah Canta aquela musiquinha Canta aquela musiquinha Que você canta? Qual? Aquela Da praia Que praia? Ovelã Ovelã Chegaram pra praia Ovelã Não sabe o resto Ai que vontade de ir pra praia Já passou Já passou Uma música Que eu não sei demais Não sei Só de você Não Quinta-feira É a rotineira Eu e minha brasileira Ô, gente Deixa a câmera parada Deixa a câmera parada O uísque Que é uma boxe Um sexo Alado Gente Eu dei muito Dei muito like Dei muito like Ele é like Gente Ele quer like Ele quer like Uh, curti, 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 curti Vamos Deu like Pra família Tantas Uuuu E pronto E pronto Tchau 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 Beleza Muito like Muito like Muito like Vem o cara Desenrolo